Neste ano de 2022, o Brasil comemorou o Bicentenário da Independência e a Escola Estadual Professor João Menezes inaugurou a estátua de Dom Pedro I para celebrar este marco histórico. O monumento de Dom Pedro I foi esculpido pelo artista plástico piuiense Wellington Melo. A altura com a base mede incríveis 3,40 metros. Somente a peça, 2,5 metros. O peso calculado pelos materiais gastos ficou em torno de 300 quilos. Somando as horas trabalhadas, totalizaram 15 dias de trabalho até agora. Porém, a obra ainda não está totalmente finalizada. Os materiais utilizados foram concreto com serragem armada. A pintura ainda será definida. A solenidade de inauguração da escultura, juntamente do jardim que passou por uma reforma, contou com a presença do corpo docente da escola, alunos, da Secretária Municipal de Educação, do Secretário de Cultura e Turismo, entre outros. Em decisão unânime, a comunidade escolar decidiu dar o nome Professor Elizabeth Carmen Oliveira Terra ao espaço, em reconhecimento aos serviços prestados pela professora aposentada, popularmente conhecida como Dona Betinha, que durante anos chegava mais cedo à escola para cuidar do jardim. Um coro formado por alunos e professoras abriram a solenidade com os hinos do Brasil, de Piuí e da Independência. Em seguida, foi prestado uma homenagem à Dona Betinha com sua música preferida. Andréia Castro Asa, diretora do João Menezes, falou da importância do marco para a escola. Para nós é muito importante estar colaborando com um marco tão importante na nossa história e no nosso Brasil. E a gente está muito orgulhoso de ter desenvolvido esse projeto e eu tenho certeza que vai ser um marco muito grande e infinito aqui na nossa escola. O professor e historiador Luiz Augusto Júnior Melo deu detalhes de como o projeto foi idealizado e concretizado. Esse projeto nasceu a partir do desejo dos professores da área de ciências humanas da nossa escola que pensaram em criar uma forma de deixar registrado para a posteridade a passagem do bicentenário da independência do Brasil. Nós planejávamos inaugurar o monumento em setembro, mas uma série de adversidades impediram que a gente fizesse isso. Hoje ele não está totalmente acabado, mas vai ficar aí talvez a única escola do Brasil que tenha feito reconhecimento dos 200 anos da independência do Brasil. A escolha de Dom Pedro para ser o monumento que representa o nosso bicentenário da independência foi dos próprios alunos. A escolha do local onde a gente colocou não foi um lugar aleatório. O Dom Pedro vai ficar aqui sobre a sombra de uma árvore de pau-brasil relacionando ainda mais a história com a história do próprio Brasil em razão da árvore pau-brasil. Como vai ser usado esse espaço aqui? Esse espaço pode ser utilizado tanto pelos educadores quanto pelos alunos para algumas atividades lúdicas. Vamos poder fazer atividades de leitura, vamos poder fazer atividades recreativas e lúdicas nesse espaço. A gente contou com a ajuda da Prefeitura Municipal de Bui, que fez a doação desses bancos para a escola. E é uma alegria muito grande estar celebrando nesse momento. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Thiago Santos, manifestou apoio e afirmou seu compromisso com a escola. Eu tenho orgulho de trabalhar nessa escola, de ter estudado. Eu sou uma pessoa que acredito muito no João Menezes. Eu acredito, eu acredito na educação e sou muito feliz em fazer parte dessa escola com vocês. Enquanto secretário de Cultura e Turismo do município, vocês podem ter certeza que nós sempre iremos valorizar a memória, a história. São 200 anos de independência, o bicentenário, e a gente não pode deixar passar em branco. Conversamos também com a dona Betinha, que expressou sua emoção e gratidão com a homenagem. Eu me sinto, assim, emocionada, né? Em saber que nós passamos por esta escola, estudei nesta escola, como se diz, né? Fiz o que estava ao meu alcance pela escola, principalmente pelos alunos que passaram aqui. Mas o mais importante, não é este jardim. É aquilo que a gente planta no coração dos nossos alunos. A sementinha do amor, a sementinha da dignidade, do patriotismo. É isto que representa esta homenagem para mim, em saber que, de alguma forma, foi frutificado aquilo que nós empenhamos em fazer. Me sinto muito honrada e emocionada. Muito obrigada a todos.